Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Ego Transformado, do Timothy Keller. Eu resolvi ler esse livro depois de várias indicações de vários de vocês nos comentários de um vídeo que eu fiz falando sobre livretos, sobre livros curtinhos, mas que valem muito a leitura, que tem muito a ensinar. Um dos que mais me indicaram, sem dúvidas, foi esse aqui. E ele realmente é um livretinho bem fininho, tem cerca de 50 páginas, mas eu já te adianto que nem parece que ele é tão curto, porque é cada pedrada que a gente leva lendo esse livro. Aqui o Tim Keller fala sobre vários problemas relacionados ao Ego, sobre a idolatria do eu, sobre orgulho, e para isso ele se baseia na passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, os capítulos 3 e 4. Ele enfatiza bastante os versículos, eu não sei quais são os versículos, porque aqui tem o trecho bíblico, mas não tem os versículos, mas eu vou ler para vocês. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. E aqui o autor fala sobre a liberdade que vem quando você esquece o julgamento das pessoas, quando você esquece o seu próprio julgamento e se baseia apenas em agradar ao Senhor. E no que Deus já disse sobre você, sobre a sua identidade em Cristo. É interessante que falando sobre Ego, ele também vai falar muito sobre autoestima. Ele diz que esse é um dos grandes remédios propostos pela sociedade. As pessoas querem resolver tudo na base da autoestima. Se você está desestimulado com a sua vida, não está satisfeito com sua condição atual, se alguma coisa deu errado com você. As pessoas querem propor que elevar a sua autoestima vai resolver os seus problemas. E é interessante porque aqui ele diz que antigamente, quando as pessoas olhavam para as suas fraquezas, para os seus defeitos, para os seus pecados, elas procuravam um jeito de resolver isso, de se aperfeiçoar, de se arrepender e de fazer melhor. Mas que hoje em dia as pessoas simplesmente querem ter seu ego acariciado como remédio para todas essas coisas. Tem uma citação muito interessante que fala sobre isso. Não é necessário fazer nenhum julgamento moral para lidar com os problemas da sociedade. Basta animar as pessoas e ajudá-las a se desenvolver. Nas culturas tradicionais, para resolver esses problemas, as pessoas eram repreendidas, convencidas do erro e alertadas da sua maldade. Então é muito interessante ver como esse culto à autoestima pode ser uma coisa nociva. Você está apenas tentando maquiar em uma maquiagem muito mal feita numa situação ruim. E para nós cristãos isso é mais complicado ainda, porque a Bíblia nos chama constantemente ao arrependimento. E se nós formos tratar os nossos pecados com autoestima, nós nunca vamos reconhecer onde nós temos errado, nunca vamos nos arrepender e deixar o nosso pecado. Porque nós estaremos em busca de alguém, de uma teologia, de uma doutrina que nos afirme, que nos coloque para cima e não que confronte o nosso pecado. Isso é um grande problema e é o que infelizmente nós temos visto em várias pregações, em vários movimentos. Ainda sobre essa questão da autoestima, eu quero recomendar uma série de videozinhos, de stories, que a minha amiga Larissa Lima, do blog Servas da Verdade, fez lá no Instagram dela. Ela falou bastante sobre autoestima, inclusive de um ponto de vista da psicologia. Ela falou lá como essa questão de você remediar tudo com autoestima pode trazer sérios riscos para as pessoas. O livro só tem três capítulos e o primeiro dele fala sobre a condição natural, pecaminosa do ego humano. Ele diz que nosso ego é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Ele diz que nosso ego é insaciável. E quanto mais nós buscamos afirmação, quanto mais nós buscamos louvor das outras pessoas, a fim de satisfazer esse ego, mais nós iremos buscar essas coisas. É meio que um círculo vicioso. É engraçado porque em determinado momento ele cita a Madonna como exemplo. Ela, numa entrevista, disse que o que a impulsiona é o medo de ser medíocre. Então, quando ela realiza alguma coisa muito interessante, artisticamente falando, ela fica satisfeita por um curto período de tempo e logo quer mais. Então, ela é insaciável no seu desejo de não ser medíocre, de não ser igual a todo mundo. E ele fala que a Madonna, pelo menos, reconhece essa condição e que muitos de nós cristãos, infelizmente, não reconhecemos essa condição do nosso ego. E aqui, claro que ele não está falando que buscar aperfeiçoamento, buscar ser melhor no que você faz é um problema. Isso, se feito de maneira correta, traz glórias a Deus, porque você vai estar fazendo um bom trabalho. Você vai estar fazendo todas aquelas coisas que vêm à sua mão da melhor forma. O que ele está falando é do desejo de ser reconhecido, o desejo de inflar o seu ego, de cultuar o seu eu. É meio que uma idolatria. E ele finaliza falando que o meio para nós combatermos esse ego inflado, ou essa inconstância, essa inquietação em buscar louvor dos homens, em ficar o tempo todo se auto-julgando, no sentido de querer ser aceito por todos, é olhar para a nossa identidade em Jesus Cristo. Citando, mais uma vez, aquele versículo inicial, Paulo não se preocupava em ser julgado pelos outros, e não julgava a si mesmo, porque ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Por isso, ele fazia o trabalho, a obra de Deus, porque ele queria agradar a Deus, ele queria contribuir com o reino de Deus, e ele já sabia quem ele era em Cristo. Ele já havia sido aceito pelo Pai, e por isso, ele não precisava ficar inquieto buscando a aceitação das pessoas. Já no finalzinho, ele diz assim, Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas para melhorar o currículo. Não tenho de fazer as coisas para parecer bom. Faço-as só pela alegria de realizá-las. Ajudo as pessoas porque quero, de fato, ajudar. Não para me sentir bem, não para preencher o vazio. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre esse livro do Tim Keller. Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que foi que você achou. E se você se interessou por esse livro, eu vou deixar o link aqui abaixo para você dar uma conferida. É isso aí, até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Deus abençoe você.